Deus nos amou Veio ao mundo perdido para nos amar Sofreu e foi perseguido para nos salvar Foi necessário que o Filho de Deus padece-se Para trazer a minha alma a sua bendita paz Foi necessário que o Filho de Deus morresse Para trazer a minha alma a sua divina luz Preciso andar nesta vida como Deus ensinou Preciso amar meu irmão como Jesus mandou Preciso andar neste mundo como Jesus andou Preciso amar a verdade como Jesus amou Foi necessário que o Filho de Deus padece-se Para trazer a minha alma a sua bendita paz Foi necessário que o Filho de Deus morresse Para trazer a minha alma a sua divina luz Música Amém.